Fala galera, de volta aqui com o nosso Modo Carreira com o Werder Bremen Estamos aí, digamos que uma pequena crise, né? Já são cinco jogos sem vencer, derrotas para o Bayern de Munique, para o Dortmund Eliminados da Pocal, perdemos para o Leipzig na Bundesliga Que nos eliminou na Pocal Viemos de um empate em casa também contra o Hoffenheim Então, aquela maré boa, a gente ainda está ali na parte de cima da classificação Mas já passou E agora a gente também está com o mercado de inverno aberto, né? Aquela janela de dezembro E olha só, chegaram algumas propostas aqui para a gente Duas delas interessantes, as duas, pelos irmãos Eksten A gente começa negociando então o Johanny Eksten Ele que tem 20 anos, a gente já renovou inclusive o contrato dele O Girona está fazendo aqui uma proposta por ele Ele está avaliado em 6 milhões e 900 Vamos ver a proposta aqui do Girona O que o Girona, o tipo de negócio Quanto eles vão nos oferecer pelo Eksten Estão oferecendo 6,900 O valor dele é de 6,5 Acho que a gente pode ganhar um pouco mais Vamos negociar aqui com o Girona Vamos ver o que a gente consegue tirar do Girona Aqui em cima do Eksten Até para a gente ter um caixa, né? Pelo menos buscar algumas alternativas nessa janela A gente vai pedir então 11 milhões 11 milhões é o valor que a gente vai pedir pelo Eksten Vamos ver o que o Girona fala Um valor bem acima do que eles ofereceram Subiram para 6,900 Não satisfaz ainda Johanny Eksten é aquela história Um cara que hoje está valendo 6,5 Mas que facilmente ele vai valorizar até 10 ali Daqui a umas 2 Até na próxima temporada se bobear Vamos ver o que eles falam aqui por 9,7 milhões Vamos ver o que eles falam É, estão forçando a barra Estão por 6,900 Vamos tentar aqui tirar o máximo possível A gente precisa de pelo menos essa grana aí 8,8 milhões a gente pede agora E vamos botar aqui uma cláusula de venda Se aceitarem, Johanny vai É, não aceitou? Vaza O Eksten permanece conosco E vamos ver agora o Maximiliano Eksten, né? Antes o Naitre e o Atlético de Madrid já tentaram Acabaram não acertando O Max Eksten, no caso A gente só vende mesmo por 30 milhões de euros Ou um valor similar Até 27,5 A gente pode pensar Estão oferecendo 21,400 A gente já sobe aqui para 30 milhões de euros É o valor que a gente está pedindo É um jogador de 81 com 22 anos 21,400 não vale a pena Vamos baixar aqui para 29,29,29 mesmo É, 29,400, pronto E ele vai recusar É, recusou Era esperado Não vale a pena vender um jogador que tem over 81 com 22 anos Por menos do que 30 milhões Até porque a gente não conseguiria A gente avança aqui o calendário E avançamos o próximo jogo contra o Hanover 9,6 Olha só, oferta pelo Pavlenka O Stuttgart está de sacanagem Pode oferecer 30,200 É não Pavlenka fica Não tem nem negociação nesse caso Não tem nem negociação Isso é sacanagem do Stuttgart O Pavlenka é nosso principal jogador Está fechando o gol O Pavlenka fica Olha só, empréstimo pelo Klasen É outra oferta que é sacanagem É óbvio que o Klasen não vai ser emprestado, né O Klasen, se fosse ser negociado Seria vendido A gente recusa o empréstimo pelo Klasen O Klasen continua conosco Não faz sentido É titular absoluto conosco Como é que a gente vai emprestar um jogador Opa, que agora a coisa mudou Oferta pelo Cruze Roma oferece 35,400 35,400 é o que a Roma está oferecendo pelo Cruze É o nosso camisa 9 É o nosso capitão É o nosso artilheiro Pode ser que o Cruze deixe o Werder Bremen Vamos abrir a negociação com o Cruze O valor é alto É um valor que dá para a gente buscar um reforço aí no mercado Mas obviamente a gente não vai pedir qualquer mixaria Vamos ver aqui se a gente consegue pegar pelo menos uns 45, 50 milhões Até porque o Cruze acabou de renovar o contrato com a gente Então acho que a gente pode tentar um valor alto em cima do Cruze Vamos para a negociação Vamos ver o que a gente consegue fazer Estão oferecendo 35,400 Ele vale 25 É um jogador já de 30 anos 83 Vamos pedir os 50 Vamos ver o que a gente consegue Vamos pedir logo de cara 50, 50 milhões pelo Cruze A gente precisa dessa grana porque a gente vai ter que repor com alguém bom ali Subiu para 36,800 Vamos reduzir aqui nossa pedida também 47,5 É 47 aliás Bora de 47 Vamos ver o que a Roma diz Subiu para 40 Está ficando interessante Acho que dá para levar um pouco mais Acho que dá para levar um pouco mais Vamos botar aqui 43 Pronto 43 é um valor justo pelo Cruze Ah, fala sério Dava para vender o Cruze Por 3 milhões a gente não vendeu Tudo bem, o Cruze fica Não é o fim do mundo Cruze fica E negociação passou Vamos para o jogo contra o Hanover E fomos buscar a reabilitação na Bundesliga em Hanover O Eksten após boa troca de passe Recebe o passe de Cruze Com permanência confirmada Eksten arriscou o chute de longe no fundo do gol O 1x0 Werder Bremen fora de casa Começa bem Mas o Hanover responde A boa chegada do Hanover Com Fossum A finalização O Pavlenka acompanha Faz uma boa defesa Impede que poderia ser o empate do Hanover E aí tem mais chegada do Werder Bremen Dessa vez pela direita A troca de passe O Cruze deixa o Rashica na cara Do gol livre livre 2x0 para o Werder Bremen Se recuperando na Bundesliga Fora de casa E aí chega mais uma vez O Werder Bremen Voando na partida Mas a bola ficou dessa vez Com o Hanover Recuperou na defesa O cabeceio do Calieri No cantinho O Pavlenka se esticou todo Não conseguiu alcançar 2x1 Hanover na pressão Chega mais uma vez O ataque Que Fossum De novo Aparece Finalização de fora da área A zaga acompanha Pavlenka chega Manda para esse canteio Grande defesa do Pavlenka E aí tem mais chegada Do Werder Bremen Leco pela direita Faz o passe Troca de passe A bola chegou para a Cruz Permanência confirmada Depois da negação do Roma Golaço 3x1 para o Werder Bremen Que grande jogo do Cruz Assistência e gol E tem mais o Werder Bremen Dessa vez o Cruz Achou o Leco Livre Livre na área Mandou para o fundo do gol 4x1 para o Werder Bremen Grande atuação do Werder E grande vitória Para se recuperar Calme Down No Leco Que grande vitória nossa 4x1 Surpreendente Sobre o Hanover E olha Uma vitória Para se recuperar Na Bundesliga A gente segue ali Na quarta colocação Com 31 pontos E olha só gente Nesse meio tempo também Johan Eksten É que eu esqueci De colocar para gravar Liguei aqui Coloquei o modo carreira Esqueci de colocar para gravar Johan Eksten Recebeu uma proposta Do Besiktas A gente acabou Negociando a ida dele Consegui gravar Aqui só o finzinho Já fazer Logo explicando Por que estou fazendo Esse corte Já consegui gravar Esse finzinho E a gente acabou Vendendo Johan Eksten Para o Besiktas Uma negociação Interessante para a gente Vocês estão Estão vendo aí O decorrer O decorrer dela Com essa venda Do Johan A gente acabou Conseguindo vender O Johan Por esse valor De 9,600 E é uma verba Interessante Que acaba Entrando Na nossa conta Agora Para a sequência Dessa temporada A gente pode até Pensar em tentar Trazer alguém Como reforço Já que o João Pedro Acabou não rendendo O que a gente esperava E estamos com problema No ataque Apesar desse grande jogo Contra o Hanover E aqui a gente Segue o calendário Vamos para o nosso Próximo confronto Recebemos uma oferta De empréstimo Pelo Sargent Nosso atacante 18 anos 68 de over Acho que vale a pena A gente aceita aqui A proposta do Levante Sem problema Então o Sargent Se ele quiser Ele sai emprestado Para o Levante E já nessa pegada De negociações Olha só A gente já tem Uma negociação aqui Encaminhada Para a próxima temporada Eu espero estar na Liga Europa Esse é o nosso objetivo Desde que comecei Aqui o Save Sempre falando O Freuler Ele defende o Atalanta Está disponível Para pré-contrato Então a gente vai conversar Com o Freuler Já vamos tentar Trazê-lo aí Para reforçar O nosso meio campo O Remo Freuler Eu acho que é um bom volante Já trazemos aqui o Freuler Para essa conversa Para essa negociação Para a temporada 2019-2020 De olho Na Liga Europa Ele chega querendo ser importante É justo A gente realmente Está prestando disso A gente aceita A condição do Freuler Agora vamos discutir A duração do contrato Cinco anos Acho que é justo Vamos disputar Pronto Cinco anos É um cara que Eventualmente A gente pode negociar Não aceitou Aliás Vamos para quatro Então beleza É um cara que Eventualmente A gente pode negociar No futuro Sem multa recisória E vamos discutir Agora o salário É salário do Freuler Ele ganha 28 Vamos oferecer 30 E dar uma luva generosa Para ele 100 mil de luva Vamos ver o que ele fala Aceitou Então pronto Freuler Primeiro reforço Para a próxima temporada Vem por pré-contrato Para a equipe Do Werder Bremen E vamos agora Para o jogo Contra o Entrette Frankfurt Eles estão entalados Na nossa garganta Vamos encarar O Entrette Frankfurt Na Bundesliga Eles que nos venceram bem No primeiro turno E o jogo foi Embaixo de neve A bola rolou No Outstadium O Werder Bremen Começa chegando bem Boa troca de passes Na frente da área O Cruz Recebe Finaliza o chute cruzado Sem chances 1 a 0 Para o Werder Bremen Devolvendo Começando a tentar Devolver a derrota Do primeiro turno E depois de uma grande Atuação contra o Ranove Mais chegada Do Werder Bremen Cruz Faz o passe A zaga chega Afasta a bola Volta Sobra para o Cruz Que manda para o fundo Do gol 2 a 0 Para o Werder Bremen Grande atuação Do Max Cruz Depois que o Roma Não quis pagar Os 43 milhões Dois gols marcados Mas aí O Frankfurt Chega A primeira finalização Jovic Cabeceia Por cima do gol Pavlenka Só acompanhou Lamento A oportunidade perdida E aí mais uma vez O Frankfurt Chegando A bola Sobrou 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 E o Witt Chegou Completou na saída Do Pavlenka 2 a 1 Para o Werder E aí chegada Do Frankfurt Pela direita Cruzamento Kostik Cabeceou O Pavlenka Defendeu Na sobra Ele conseguiu Empatar 2 a 2 Para o Frankfurt Que recuperação E aí o Werder Bremen Ainda sofre A pressão Mais uma chegada Do Frankfurt Gatinovic Finalizou E o Pavlenka Dessa vez Não deu sopa Para azar Ficou nisso 2 a 2 Contra o Frankfurt É galera Tropeço nosso Abrimos 2 a 0 E levamos Esse 2 a 2 Aí a gente fica Na quarta colocação Com 32 pontos Estamos na zona De classificação Para a Liga dos Campeões Sempre lembrando A meta É Liga Europa Liga dos Campeões Se acontecer Vai ser legal Mas a meta É Liga Europa E aqui Já tem O último dia O deadline Da janela De transferência As 10 horas finais Vamos ver O que a gente consegue Trazer Nessas 10 horas finais Na realidade A gente conseguiu Fazer uma contratação Nessas 10 horas finais Praticamente Na última hora Do Na última hora Do mercado A gente fez 2 contratações E uma delas Uma contratação De peso Já para a próxima temporada Você está vendo Aí na tela Aero Ramsey Disponível por Pré-contrato Então é com ele Que a gente vai Conversar Ramsey 28 anos 6 meses finais É isso aí Fechamos em 3 Sem multa É recisória E vamos para o salário Aí é que o bicho pega Ele ganha 130 mil A gente vai Vai oferecer 80 É A gente oferece 80 E vamos ter que Aumentar a luva 300 80 com 300 De luva Vamos ver se ele aceita É 75 730 de luva Pronto Beleza A gente aceita Só tira esse bônus Aí Esse bônus desgraçado Tira esse bônus Pronto Tirou o bônus Vamos mandar a oferta Ele vai aceitar Vamos ver O que ele diz Aumentou o salário 84 Era o que a gente ia pagar Só aumentou Portanto ali O valor das luvas Ramsey Segundo reforço Para a próxima temporada E aí Fechando mesmo A janela Essa janela De meio de temporada A gente trouxe Um único reforço Um único reforço Que a gente trouxe Para o nosso clube E no caso Um jogador jovem Taquefusa Cubo 67 de over 17 anos Atua como meia Pode jogar na direita E na esquerda E como atacante É ele Que a gente traz Para fechar o elenco Do Werder Bremen Para essa temporada O Cubo O Cubo Ele que estava no Japão Está no São Francisco Se eu não me engano Acredito que seja isso Bom A gente chega oferecendo 1 milhão e 700 É 1 milhão aliás Oferece 1 milhão mesmo Querem 1 milhão e 400 É Só faz uma contraproposta Porque a gente está Com pouca grana E aí Já aceitamos 1 milhão e 250 Vamos ver se ele stop É Querem 1 milhão e 450 Vamos aceitar Pronto Não vamos criar caso A gente já aceitou Aqui a negociação Com o Cubo Aceitamos a negociação E agora Vamos negociar Com o jogador Ele que chega Para ser Uma opção No meio campo É uma promessa É um jogador Que assim como o Leco Não chega Pensando no futuro A gente está trazendo ele Para ser titular No futuro Vamos dar aqui Promessa horridísio Acredito que Vamos de esporádico Para ele Vamos dar esporádico Para ele É Isso aí Pronto Ele fica como esporádico Vai entrar um jogo Ou outro 5 anos de contrato Acho que ele vai aceitar Aceitou Pronto Era isso mesmo 5 anos de contrato Sem multa recisória 3 e meio não Tira essa multa recisória Daí Tira essa multa recisória A gente está pagando 1 milhão e meio Sem multa recisória Até porque Uma temporada Ele vale isso E aí o salário Ele ganha 1.900 Lá A gente oferece o que? 3 mil E dá 30 de luva Pronto 3 mil com 30 de luva Que é 4.500 com 39 Perfeito Sem problema A gente aceitou Cubo É o último reforço contratado Para essa temporada Mas olha só A gente continuou no mercado Nas últimas horas E alguns jogadores Mais um jogador Apareceu disponível Por pré-contrato O Romulo Otero Que se destacou No Atlético Mineiro Está no Aueda E a gente vai atrás do Otero Vai assinar com ele A opção ali para a meia esquerda A opção exatamente para a função do João Pedro Não conseguimos trazer ninguém ali para a função dele O Otero quer ser importante Vai ser importante É isso aí Quer dizer Vamos tentar oferecer o Rodízio para ele Não Ele quer ser importante A gente quer trazer alguém melhor que o Otero Mas ele quer ser importante Beleza A gente aceita Só explicando O João Pedro não rendeu A gente vai negociá-lo na próxima janela Nessa janela não tem como Porque a gente não conseguiu trazer ninguém para o lugar dele Está aí 5 anos de contrato Sem multa recisória A gente aceita essas condições Vamos ver o que diz a respeito de salário A gente vai ter que oferecer O salário Ele ganha 25 mil A gente oferece 30 Vamos dar aqui o que de luva 100 mil de luva É 30 com 100 de luva Pronto Ele é importante Vamos ver o que ele diz Aceitou Então Otero é o terceiro reforço para a próxima temporada Para a próxima temporada A gente já tem o Otero Ramsey e Freuler São os nossos reforços E vamos fechar aqui então A janela de transferências Nessas últimas horas O cubo que foi apresentado A gente mostrou aí o processo de contratação Acabou então a janela da Bundesliga E vamos ter uma contusão no treino Teve uma contusão no treino Ali vocês viram a mensagem O Leco 6 semanas só É o Leco é alternativa no elenco Não é titular Então sem problema Acabou o prazo para transferências E vamos para o jogo contra o Nuremberg Último jogo desse vídeo aqui no canal Mais uma vez embaixo de neve A bola rolou para Nuremberg Verde Bremen Cruz recebeu na área Finalizou a zaga Chegou travando Mais um avanço da equipe Do Werder Bremen Max Cruz Recebe Toca na saída do goleiro Abre o placar para o Werder Bremen 1x0 No cantinho Cruz voando Quatro gols O calma e dá para cima do Nuremberg E aí o Nuremberg tenta responder Chegada ofensiva Chegada da bola Chega para o Larim Sozinho Sozinho Girou Finalizou com o estilo Pavlenka se esticou Belo gol do Nuremberg O Larim que é um carrasco nosso E aí mais uma chegada do Werder Bremen Max Cruz Briga com a marcação Faz a finalização Mas manda pelo lado do gol Perdeu a chance do que poderia ser o segundo gol do Werder E ainda deu tempo para mais uma chegada do Werder Bremen O Cubo finalizou para o fundo do gol Mas estava impedido A estreia do garoto Cubo Até balançou as redes Mas estava impedido E ficou nisso 1x1 Depois do Werder sair na frente A gente saiu na frente Acabou empatando com o Nuremberg Vamos ver como é que fica a situação aqui na classificação Seguimos na quarta colocação com 33 pontos É isso aí galera Estamos na zona de classificação para a Champions League Mas a meta, sempre lembrando É a Liga Europa Valeu pela audiência Se inscreva no canal Ative as notificações Deixe o seu like E até a próxima Valeu, fui!